Muito bem, Douglas DPJ aqui para te explicar um passo a passo que vocês pedem direto. Por exemplo, tem o meu site, eu clico aqui no link, ele já vai direto para o privado do WhatsApp. Nossa Douglas, como funciona essa mágica? Não, não é mágica, é simples, tá vendo? Link direto para o WhatsApp. Clico aqui e pronto, já estou no privado. No caso aqui é o meu próprio número que eu coloquei, mas eu vou te ensinar como você vai colocar o seu próprio número. Vamos lá, clico aqui, vamos abrir em uma guia anônima e vamos copiar esse código aqui. Vamos copiar aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo que vai ficar mais fácil ainda para você. A ideia é simplificar cada vez mais. Vou abrir aqui novamente o meu privado e vou colar esse link aqui. O que é o segredo, o que é o macete? Está vendo esse monte de número embaixo? Aqui é o meu número, está vendo? O que você vai fazer? Você vai colocar o seu número. Ah Douglas, suponhamos que o meu número é... Deixa eu tirar aqui, o meu número é 92111666, um exemplo. Beleza, eu coloco esse código, envio. Quando eu clicar aqui, já vai para esse número, está vendo? Olha lá, é o WhatsApp de alguém, sabe Deus quem seja. Mas o que você vai fazer? Você vai colocar o seu número. Copiou o link, vou fazer de novo. Copiou o link, colou. Está vendo? Coloca o seu número. Apaga aqui, no caso eu estou no Brasil, é mais 55. Então, deixo o 55, coloco o 69992119642. Esse é o meu número. Você vai colocar o seu número e enviar. Quando eu clicar aqui nesse link, eu já vou direto para o meu privado, para o meu link. Beleza? Espero que tenha entendido. Não se esqueça de passar lá no nosso Instagram também. Tem muitas mais dicas aqui. Você vem aqui no Instagram oficial, tem aqui a parte de YouTube, investimentos, informática. Está vendo? Tem muita coisa bacana aqui. Tem as filmagens de drone também, cara. E não se esqueça também que a gente está na era de lançar o nosso produto. Acesse a página do YouTube aqui e veja como ligar duas internets e pagar apenas uma. Isso mesmo, usar duas internets e pagar apenas uma. Beleza? Assiste os vídeos aí. Aqui tem a playlist completa. Opa, aqui já cliquei de novo no link. Tem a playlist completa aqui. Cadê? Volta. A playlist completa já vai direto para o canal oficial do YouTube. Beleza? E aqui você tem todos os vídeos. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, sucesso e fui! Tchau, 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 tchau